O que mudou na sua vida depois que você pegou o green card na mão? Foi assim, tô com o green card. Liberdade, liberdade, sou livre, liberdade, cara. Eu falo que a maior dor do imigrante é viver aqui ilegal, escondendo, fugindo, com medo da polícia, com medo de ser pego, com medo de ser deportado, porque a gente ama esse país, só que ao mesmo tempo é como se a gente estivesse numa prisão também. Por quê? Porque a gente quer sair, a gente quer talvez ir numa Europa, talvez você nem quer ir pro Brasil, mas você quer ter... Parece que assim, vira uma prisão aqui na tua cabeça, caraca, eu amo os Estados Unidos, mas eu tô presa aqui. Então quando eu peguei o meu green card, eu falei, caraca, eu senti gostinho de liberdade. E eu falo pra você assim, que ô gostinho bom, viu? E você quer ver quando eu peguei minha cidadania e tal, porque com o meu green card eu ainda era parada, né? Duas vezes eu fui parada na salinha, salinha desgramento no aeroporto. É, eu sei bem essa... Que é a salinha ali, né? Depois você pegou o seu cidadania e você ainda foi parada? Não, nunca mais. Cidadania já... Eu fui. Com a cidadania? Eu também. Quando eu peguei a cidadania, foi a minha pior experiência. Mas como assim? Você foi parada aonde? Assim, salinha de... Mas por quê? Da imigração. Não, então... Não, peraí, conta aí, eu quero saber disso. Toda vez que eu voltava do Brasil, ou qualquer outro lugar que eu ia, eu ia pra salinha da imigração. Com o passaporte americano? Com o passaporte americano. Por quê? Aí eles me perguntavam, por que que seu nome tá no sistema? Aí eu tinha que contar a história todinha. Em 2005 eu vim pelo México, papapá, eu tinha um red flag no meu... Ah, você tá brincando. Aí eu tive que arrumar um advogado, e o advogado pedi pra poder limpar o meu histórico. Retirar o red flag. Retirar o red flag. Que isso! O meu é diferente. E você? Porque eu já tava nos Estados Unidos há 15 anos, então eu já viajei, eu viajo todo ano pro Brasil, né? Nunca tive problema. Mas quando eu peguei a cidadania, na primeira viagem de volta pros Estados Unidos, eu fui parado em três situações diferentes, durou mais ou menos quase duas horas, e eles reviraram todas as minhas coisas, minhas roupas, abriram tudo, azeite, pão de mel, pegaram faca, cortavam tudo. Ah, eles achavam sendo cardiotraficante? Eu acho que eles devem ter pensado. Não, porque quando eu saí do avião, tô indo na escada rolante, né? Pra ir pegar a mala, eu percebi dois policiais me olhando da imigração. Ah, mas beleza, de boa. Aí eles pegaram meu passaporte, né? Falaram qual foi a minha viagem, foi visitar a família, beleza. Me deixaram. Aí eu fui lá pegar a minha mala, e aí mais dois de imigração vêm falar comigo, e ficaram comigo. E eles, assim, começaram a perguntar um monte de coisa, onde eu trabalhava, etc e tal. Aí minha mala não aparecia, não aparecia. Aí eles ficaram mais suspeitas, né? Eles devem ter pensado, a sua mala deve estar aí, você não quer, né? Aí eles, assim, como é que é a sua mala mesmo? Não, são duas pretas. Aí chegou, quando eu vi a mala, eles disseram, não, 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 a gente pega pra você. Eles pegaram, abriram tudo, tudo. Caraca! Aí tinha um cartãozinho, da onde eu trabalhava dez anos atrás. Eles disseram, mas você falou que você trabalhava em tal lugar, mas isso aqui é outro. Pô, mas isso aí é coisa... Tava num bolso da mala, mala antiga. E aí, tá, saí. Aí quando eu fui passar pelo detector... Detector. The metal detector. Aham. Eu não tinha nada. Calça de moletom, não tenho cinto, relógio, nada. Não é que apitou? Caraca! Ali eu quase que perdi a minha paciência, eu quase que gritei. Mas por que será que apitou? Ah, aí eles fazem... Controle remoto. É, é. Sério? Eles estavam cismados comigo, eu fico pensando... É porque eu fiquei... E você nem tem cara de bandido, nada assim, né? Tem sim, tem sim. Um pouquinho, né? Aquela é gente boa. Não, mas o que eu creio é... Eu fiquei no Brasil 30 dias. Não é muito comum dos americanos ficar 30 dias fora. Eles devem ter pensado, esse cara que só se tornou cidadão, ficou 30 dias fora, ele deve achar que a gente não tá nem aí pra ele. Eles devem ter pensado que eu tava com droga. Caraca! Mas, cara, aí eu fui estudar sobre os direitos dos americanos nos aeroportos, aí a gente não tem muito. Não tem nenhum direito. Não, tem direito. Tem direito, mas não é... O americano tem direito a ter um advogado. Agora, se você não é americano, você tem um green card ou qualquer outra coisa, você não tem direito a ter um advogado na migração. Então não tem nenhum direito. Não, o cidadão americano tem direito a ter um advogado. Tô falando se não é cidadão. Mas eu era cidadão. Ah. Que loucura, cara! Na fronteira, você quase não tem direito algum. Comparado com dentro dos Estados Unidos. Eles chegaram a falar até que a fronteira é considerada um território neutro. É, é, é. Porque lá, o que vale é a lei americana. É. Que loucura. É, muito doido. Mas foi a única vez. Isso tem quanto tempo? Foi 2015. 15? Caraca, faz muito tempo. Mas daí você foi pro Brasil depois? Ah, eu vou todo ano. E aí agora acabou. Não, de boa. Não enche mais o saco. Não, de boa. Eu também não gostava, não. Nossa, fica... Sabe, você já chegava cansado do voo. Aí você sentava ali quatro horas. Baixa uma tremedeira quando você vai te passar pra mim. Cara, eu não sei porquê. Eu não gosto, não. Eu fico meio nervosa. Quando eu tinha o Green Card, aí eu tinha a preocupação. Porque apesar de você ter a documentação, eles podem revogar. Revogar, sim. Eles podem tirar de você, entendeu? Sim, sim. Com a cidadania, eles não podem. É. Então, eles não podem me barrar de entrar. Então, eu tô nem aí. É, eu não tenho medo com o meu passaporte. Eu não tenho medo, não. E eu também não tinha com o Green Card. Mas o Green Card, depois que me pararam primeiro, me pararam segundo. Falei, não vou sair mais do país enquanto eu não pegar minha cidadania mais, não. Que agora já tá enganado no meu saco. E demorou quanto tempo você pegar essa cidadania? Quatro anos. Porque o asilo é quatro anos. E você? Ah, não. Você foi em casamento, né? Na realidade, eu apliquei com dois anos e seis meses, né? Que você tem uma... Quando deu três anos, eu tinha que entrar com o meu passaporte. Você pode dar a entrada, é. Eu tava com o meu passaporte na mão. Ah, legal. Ah, você tinha que ver. Tô feliz da vida. Tô felizão. Nossa, você colocou o passaporte na testa e fez aquele... Eu não sei você. Não sei o que vocês tão falando, sabe, gente? Mas assim, eu tô sentindo um passaporte americano aqui na testa. Eu sou americano.